...jogo e nestes minutos, nesta fase inicial, é muito importante Portugal ter paciência com bola, sem bola... E o golo marca Zé Miranda, cá está, meia distância, abriu ali, uma via verde, uma passagem, olhou, rematou... Sim, um grande remate do Zé Miranda, a levantar a cabeça, a ver as linhas de passe a fechar, está enquadrado... Começa aos poucos a provocar, a aumentar o erro no adversário e é isso que também Portugal pretende. Tudo muito facilitado e cá está o golo, uma entrada de Diogo Barata a tentar a picadinha, a bola acabou por... Colocar a bola no fundo da baliza da Inglaterra, aqui a jogada, Diogo Barata a levantar um, dois, a uma primeira defesa, ninguém sai ao caminho, a bola divide em... ...trapassar a linha que delimita as duas metades, Bernardo Ramalho, agora a encontrar Diogo Barata, circulação de bola por parte de Portugal, o corridinho, agora a tentar sair da marcação... Tenta assistir, mas já com a pressão de Yoshua Oua, ainda a bola para Sanchez, Porto, ali abre-se a possibilidade e o golo! Falha de marcação agora, mas bela combinação no ataque de Portugal, ali uma troca de bola por trás da baliza de Arranol... A bola a ser beleza e foi desta forma que aconteceu o terceiro golo de Portugal... Sim, a defesa da Inglaterra, os dois jogadores... O jogador tecnicamente evoluído ia conseguir o terceiro golo para Portugal... E Portugal vai para o quarto, agora João Silva a encontrar e a entender-se na perfeição com o Tiago Sanchez, não marcou naquela asa... O golo de Portugal, a bola a sair de Diogo Barata, passa por Tiago Sanchez e depois a devolução do João Silva e perante a Renault... 4 a 0, ataque agora por parte de Portugal, ou melhor da Inglaterra, agora é Portugal... Com o rabanho, o golo! Marca o número 9 de Portugal ali, a Zig Zaguiar a fazer uma simulação... O mais comum é o guarda-redes estar à espera de mais vezes junto da baliza portuguesa... E isto abre espaço nas costas e Portugal... Não se repararmos nos últimos minutos, não tem poços de bola tão longa... E tem tido já mais transições que o que tinha tido na primeira metade desta primeira parte... E mais um golo... Tudo muito facilitado, uma abertura para passar no jogador português e depois olhar a colocar fora do alcance... O jogador do Miranda, no remato do seu lado natural... Mais uma vez nós apercebemos que a imagem é claramente intencional... E ele sente que tem um espaço... Agora não se encontrar Jota a ganhar a frente ao adversário... Pode ir para o 7 e bem, cá está! É não claudicar a ganhar a posição... A ganhar sobre Jenson Richard e depois no frente a frente a enganar completamente o guarda-redes inglês... Sim, o Jota que é um jogador muito rápido a sair na condução de bola... Ganha a... Muito difícil sair da marcação de Sanches... Diogo Abreu isolado vai servir para o golo de Lucas Honório! Aqui belo trabalho no ataque de Portugal... A bola a sair de Diogo... Trabalhada... Simples a fazer a leitura... O Diogo Abreu a temporizar... Leva a bola ao limite do passe... Porque a intenção dele foi criar uma indefinição do guarda-redes... Se fosse assim todos os jogos era o desejável... Não estão a ter... Ou não estão a ser solicitados... Em número de... Tem sido mero espectadores... Sim... E mais um golo... Agora... A bola sai de barata... Descobre Diogo Abreu... E no cara a cara... Chega ao 9º golo... Estreia-se a marcar Diogo Abreu... Sim... É surgir pelas costas do defesa... A bola metida... Inteligentemente... Que quando chegámos a uma determinada altura do jogo... Onde... Nós sentimos que... Face ao resultado que está... É muito complicado... Olha o Jota para mais um golo... Gustavo Pato a enganar... O seu mais direto adversário... Sim... Concluindo... E aqui também dar o mérito... O mérito ao... Ao Vítor Pereira... De ter lançado um jovem... A terra... Jota... Para esticar o passe para... Gustavo Pato... Bernardo Ramalho... A devolução ao número 9 de Portugal... Procura a linha de passe... Agora sim... Encontrou... Diogo Barata... Leva consigo um adversário... Que é... Ainda a bola... Para... O golo... Muito facilitado... Mas também... Muito intencional... Por parte de... Gustavo Pato... Sim... Muito intenso... Já o seu tento... Mas aqui podemos ver pela imagem... Que é uma ação... Completamente... Intencional... Onde ele... Professor Barry... Digamos que... É um dos mais esclarecidos... Jogadores... Desta seleção inglesa... Sim... Claramente... E mais um... Agora o Jota... A desmarcar... Para... Gustavo Pato... A entrar pela face lateral... O desconto tempo... Serenou... Voltou a tomar conta do jogo... E... Está paciente com a bola... A procurar as situações... Trabalhadas... Ali há um bloqueio... Por parte... De... Richard... Avança... Bola para a área... Desvio... De Harvey... Dugdan... E o gol... Marca a Inglaterra... Uma bola desviada... Ainda tenta lá chegar... Mas acaba por ser enganado... De bater... No Cidic... Cá está... A bola bate... No... A bola ressalta... É... E... E... Depois... Ali... A dividida entre a Jota... O jogo tem aí... Essas características... Por isso... Hoje... Hoje... Hoje assim... Mas nós vamos... Vamos ver outras coisas... Durante... A própria competição... E o bolo... Numa bela jogada... Primeiro... Começa com um trabalho... Fantástico... De Lucas Honório Santos... A tirar dois... A Deshonório... Cá está... Sanchez... Vai colocar em Diogo Abreu... E este... Vai... Colocar... No Cidic... Ganhando aqui... O ressalto... E depois... Perante... Genniford... Irá fazer... Zé Miranda... Perante... Ben... Genniford... Cá está... Vai bater... Não ameaça... O remate... Vai puxando... Agora... Para o golo... Marca Portugal... O... 14º... É o terceiro... Da conta pessoal... De Zé Miranda... Mas... Tal como... Como dizem as regras do jogo... O arco... Não pode interromper a execução... Ao Zé Miranda... E... Caso o Zé Miranda... Não tivesse... O chapéu... Por parte de Tiago Sanchez... Um grande gesto... Tiago Sanchez... Ali de costas... Voltadas... Para a Baliza... Tentou surpreender... E agora... Quase uma carambola... Entrava... E cá está... O 15º... A descobrir... Lucas Honório... Iago Sanchez... E ele a fazer... Póquer... Na partida... A fazer o 10º... Em que minuto... Uma pressão... Mais atilante... Sobre a Inglaterra... A procura de chegar a este... E aí...